Você com certeza não se lembra do que aprendeu nos primeiros anos da sua vida. Mas muitas das habilidades que você possui hoje foram descobertas na primeira infância. Rabiscar, correr, brincar. Atos assim até podem ser rotineiros. No entanto, nesses momentos, os pequenos desenvolvem a socialização e o aprendizado das diferentes linguagens. O Colégio Adventista de Fortaleza entende a importância dessa fase. Por isso, inaugurou um novo ambiente para a educação infantil. A escola tem investido na base pedagógica e também no espaço físico. Foram três meses de planejamento e 12 meses de reforma. E a finalidade era construir uma estrutura moderna que proporcionasse acessibilidade e desenvolvimento cognitivo, social e espiritual. Aqui na Brinquedoteca, as crianças passam por ciclos de aprendizagem. Cada mesa possui uma dinâmica diferente. Nesta aqui, as crianças estão aprendendo de forma lúdica as regras do trânsito. Nós estamos alinhando a BNCC em todo o Brasil, a base nacional comum. Ela propõe currículos diferentes, eixos e campos de aprendizagem. E nós, preocupados já com isso, não só alinhamos a parte pedagógica, mas a questão da estrutura é algo muito inovador. Além da Brinquedoteca, o colégio agora possui salas climatizadas e parque infantil. As instalações funcionais foram elaboradas para facilitar a rotina das crianças. Esta ala para a educação infantil representa bem o que é a escola adventista. E nossa satisfação também, por ser na educação infantil o investimento, é ali que começa o ensinamento para a vida toda. Conforme diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desverar dele. Os ambientes atraem os alunos e guiam as escolhas dos pais, que além de elementos modernos, encontraram outro diferencial na escola. Os professores têm uma atenção, um cuidado com a criança, e isso a gente deixa até os pais mais tranquilos, né? Quem sabe que vai deixar o nosso filho aqui, vai para o trabalho, mas as crianças vão ficar em boas mãos. Sabemos que as coisas do mundo estão muito difíceis, e a gente ter nossa filha aqui em um ambiente que preze a qualidade do ensinamento de Cristo, deixa a gente muito tranquilo. A psicóloga Anne Kelly Maia, há muito tempo, buscava uma escola que estivesse dentro do perfil que seus filhos precisavam. Conversando e vendo qual era a proposta pedagógica da escola, trabalhar integralmente, a questão mesmo dos princípios. E quando eu vejo a alegria dos meus filhos em virem para a escola, estarem aqui, ir para casa, não vão chorando, ficam bem, voltam bem, então assim, para mim eu estou muito satisfeita, muito feliz. Uma apresentação dos alunos marcou a inauguração, que contou com a presença de líderes da Igreja Adventista no Ceará. O corte de fita simbolizou a abertura de um novo caminho a ser trilhado. Afinal, o futuro é resultado dos primeiros passos.